Aqui no seu Roblox, você vai pesquisar por Draw Planet e vamos estar entrando aqui nesse primeiro mapa. Entramos aqui nesse mapa e pra gente estar pegando os itens dele, a gente precisa estar adquirindo essas moedas aqui. Essas moedas você ganha vindo aqui nesse quadro e simplesmente você vai estar interagindo com esse quadro e você vai estar escolhendo algum desses desenhos. Quando você clica nesse desenho, vai aparecer um quadro pra você estar pintando e simplesmente você precisa ficar parado aqui e você vai estar ganhando moedas a cada 30 segundos. E se você quiser, você pode estar desenhando aqui alguma coisa ou simplesmente você fica parado. Olha só, eu acabei de ganhar 58 Artcoins e se eu continuar aqui parado, eu vou estar ganhando cada vez mais Artcoins. Eu acabei de ganhar mais 58 moedas e olha só, se inscreve aí hein, acabei de escrever aqui. E você precisa de moedas pra você estar pegando o item, porque você vai estar seguindo esse caminho aqui que eu estou fazendo e aqui na frente vai ter uma área que você precisa desbloquear ela com moedas. Olha só, essa área aqui, ela vai ter um cadeado bem aqui na frente que você precisa desbloquear ela e se eu não me engano custa 800 moedas. Mas como eu já desbloqueei, eu consigo estar passando aqui livremente. Aqui é outra área, é uma área de gelo. E nessa área você vai estar seguindo reto, passando por todos esses negócios de decorações de Natal. E você vai estar seguindo o mesmo caminho que eu estou fazendo, que bem aqui na frente vai ter um item grátis que você pode estar pegando bem fácil. E aproveitando esse caminho, se você não é inscrito, já se inscreve e deixe um like, porque assim eu continuo trazendo mais vídeos como esse. Olha só, você vai estar chegando aqui perto dessa cabana e você vai estar passando aqui por trás. E bem aqui atrás vai ter o primeiro item que você pode estar pegando. Olha só, vamos estar interagindo com ele. E pronto, já baixou aqui a prompt pra mim estar comprando esse item por zero robux. E bom, eu acabei de ganhar esse item de graça aqui que ele está bem top. E olha só, essa espada que eu estou usando aqui, ela é bem top, né? Essa daqui é a minha espada exclusiva. E se você quiser ter essa espada, entra no link na descrição e você vai estar entrando nesse grupo. E aqui na minha loja eu tenho diversas espadas. E essas espadas aqui são exclusivas do Hero Dragon. E você também pode estar adquirindo elas. E bom, depois que eu peguei o primeiro item, eu vou estar seguindo esse caminho aqui que eu estou fazendo, ó. Ali está a cabana, eu vou estar seguindo reto bem nessa direção. Eu vou estar desbloqueando uma nova área pra mim estar pegando o segundo item. Olha só, aqui está o cadeado. E quando eu cheguei aqui perto, já apareceu aqui 3.400 artcoins pra mim estar desbloqueando essa área. E pronto, eu cliquei em Yes e eu acabei de desbloquear. Porque eu tinha 3.600 artcoins. Agora eu estou com 294. Porque eu gastei tudo desbloqueando essa área. E beleza, desbloqueamos aqui a nova área. E vamos estar pegando o item. Então vocês seguem o caminho que eu estou fazendo. Eu vou estar mostrando pra vocês onde fica a localização dele. Você vai estar seguindo reto aqui e vai estar virando à esquerda. Rumo a esses prédios aqui. E chegando aqui nesse prédio, você vai estar seguindo reto até o final dele. Você vai passar por essas casas brancas. E vamos estar virando aqui à direita. E você vai estar entrando bem aqui atrás onde ficam essas rochas. E chegando aqui perto da praia, você vai estar vindo reto nessa direção. Onde tem esse spear. E olha só, já dá pra ver alguma coisa brilhando bem atrás dessa casa. E ali está o bendito item. Vamos estar interagindo aqui com ele. Já baixou aqui a prompt pra me estar comprando o lápis dourado. E pronto, eu acabei de comprar ele por zero robux. E conseguimos ganhar os dois itens desse mapa. Esse daqui foi o primeiro item que a gente ganhou. Esse lápis aqui de arco-íris. E o segundo item foi esse lápis dourado. Cara, esses dois itens estão bem top e muito fácil de estar pegando. Eles têm muitas cópias. Ele tem 24 mil de cópias, cada um deles. Vamos pesquisar aqui por Kung Fu Panda. E vamos estar entrando aqui nesse primeiro mapa. Seguinte, chegamos aqui nesse mapa e ele tem bastante item grátis pra você estar pegando. E o melhor de tudo é que todos eles são do Kung Fu Panda. Pessoal, se você vier aqui nessa parte do mapa, vai ter essa de stand. E aqui são os itens grátis que tem disponível. Vamos ver. Interagimos aqui e agora a gente tem acesso a essa loja. E olha só, na loja tem três itens grátis que a gente pode estar pegando essa semana. Pra gente estar pegando a cabeça do Fu, ele custa 215 mil pontos. Ó, pontos de comida. E o mascote de ombro do Mestre Shifu custa 145 mil. E o cartaz de procurado custa 175 mil, tá? E aqui está a quantidade de estoque restante que ainda tem de cada item. Olha só, fica bem aqui embaixo. Então vamos lá, vamos estar pegando esses pontos aí. E pra gente estar fazendo isso, a gente precisa estar convidando as pessoas pra elas fazerem isso com a gente. Vamos estar convidando aí pra equipe, né? Porque a gente precisa estar jogando um mini jogo. Esse mini jogo é em equipe. Eu acabei de achar um parceiro, olha só. É aquele carinha ali. Ele deve estar subindo lá pra cima. Deve estar no capítulo 3. Eu ainda estou no capítulo 1. Vamos estar começando esse daqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Você quer comprar Robux barato no Pix sem burocracia? Eu te apresento a Robux barato. Que é uma loja no Discord, onde eu compro meus Robux. A loja conta com mais de 32 mil membros e mais de 25 mil avaliações. São milhares de pessoas que estão aproveitando e comprando Robux baratinhos. Lá você encontra o Game Pass de qualquer jogo por preço mais acessível. O melhor de tudo é que lá você ganha desconto na sua compra. Então eu vou estar deixando o link da loja na descrição do vídeo. Pronto, começamos aqui. E precisamos estar pegando esses pontos aqui que estão no chão, ó. E aí vai estar aumentando aqui pra mim. Eu sou o jogador número 1 e ele é o jogador número 2. E essa corrida aqui, ela é em equipe. E se um morrer, os dois vai estar voltando lá pro começo. Eu preciso pisar nesse botão pra estar abrindo a porta pra ele. Ele pisa naquele botão e abre aqui pra mim. Ou seja, esse jogo aqui é em dupla. Lembre-se de sempre estar pegando esses pontos em comida. E ele acabou morrendo de novo. Eu vou estar saindo aqui desse mini jogo, porque eu já farmei um pouquinho já. Pelo visto, não tem como eu sair daqui, a não ser que eu saia do jogo realmente. E é isso que eu vou estar fazendo. Eu vou estar saindo do jogo. E pronto, eu entrei aqui no jogo de novo e eu vou estar convidando mais pessoas. E pronto, eu acabei de fazer uma equipe com esse cara aqui. Vamos estar começando aqui a etapa 1. Olha só, está eu e o Uva passa dessa vez. Aqui eu posso estar pegando esses bolinhos pelo mapa. Por isso que eu saí e entrei de novo. Porque aqui eu ia poder pegar os bolinhos que estavam bem aqui no começo. E parece que esse cara não sabe o que está fazendo. Ele está andando bem devagar. E aparentemente pra ele deve estar bugado. Olha só, a porta deve estar aparecendo pra ele. Porque ele não está conseguindo passar. E foi isso que ele falou. Pra mim não está aberto. O mini jogo acabou bugando. Então eu vou ter que estar saindo de novo aqui do jogo. E bom, deu pra vocês entenderem como é que vocês fazem pra estar farmando pontos. Olha só, aqui tem várias etapas. Só que pra você ir nas outras etapas, você tem que estar desbloqueando a etapa 1. Eu ainda não desbloqueei ela. E você vai estar acumulando pontos de comida. E você vai estar vindo aqui e vai estar trocando pelo item que você quer. E se você fizer com um amigo seu, é ainda melhor, tá? Porque aí vai ser mais fácil. Você vai pesquisar por clique por UGC. E vamos estar entrando aqui nesse primeiro mapa. Seguinte, entramos aqui nesse mapa. E basicamente você tem que estar clicando na tela. Pra você estar acumulando pontos. Na verdade são cliques. E com esses cliques, você vai estar trocando ele por item Unlimited. Olha só, aqui em UGC vai ter 1, 2, 3 itens grátis que você pode estar trocando aí por cliques. Aí tem esse item que ele foi lançado recentemente, tá? Esse Dominus. Ele está com 743 de estoque. E ele custa 1.250.000 cliques. Então você tem que estar farmando aí essa quantidade de cliques. Pra você estar trocando ela pelo item, tá? Lembrando que esse mapa aqui tem sistema de pets. Que você pode estar trocando também. E aparentemente esses pets vai te ajudar a acumular mais cliques. E aqui nessa Roda da Fortuna, você pode estar girando a cada 1 hora. E aqui você também ganha cliques, tá? Então esse mapa aqui é isso. Não tem muito mistério. Lembrando, se você quiser dar uma olhada nas minhas espadas. O link está na descrição. Se você comprar essa espada. O pessoal vai reconhecer que você assiste o Drago. E se você ver alguém por aí com essa espada também. Vocês vão ver que eles também assistem o Drago, tá? Então é isso. Fui. 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 Tchau, tchau.